Ontem, em Pedro Teixeira, na zona da mata, um caminhão capotou na MG 135. De acordo com o corpo de bombeiros, dois homens, um de 49 anos e outro de 62 anos, foram resgatados conscientes e com vários ferimentos. As vítimas foram levadas pelo SAMU para um hospital em Lima Duarte. Mais um acidente nas nossas rodovias, né? Quem disse que todo herói precisa usar capa, hein? Agora a gente vai acompanhar uma história de um motorista de caminhão que foi salvo por um andarilho e por um caminhoneiro. O homem, de 55 anos, ficou preso às ferragens do caminhão depois que o veículo caiu numa ribanceira. O acidente foi por volta de 7 da noite da última terça-feira, mas o motorista e o caminhão dele só foram encontrados por volta das 9 da manhã de ontem. Foi um andarilho quem viu o caminhão com as rodas para cima. Ao verificar o veículo, ele encontrou o motorista. Sem celular, o andarilho pediu ajuda à beira da pista e somente um caminhoneiro parou para ver o que ele queria. Os dois salvaram a vida do motorista. Esse caso foi na BR-354, em Campo Belo, no sul de Minas. A Lúcia Ribeiro vai contar essa história para a gente. Vamos ver, balança aí. Quem vê essa imagem se assusta. Um caminhão carregado com granito caído numa ribanceira, com as rodas viradas para cima. De imediato a gente pensa, mas e o motorista? Foi a mesma dúvida que passou pela cabeça do Nivaldo, esse homem de camiseta vermelha. Ele é andarilho e passava pelo local quando viu o caminhão. Nivaldo foi o primeiro a perceber o acidente. Eu cheguei aqui, eu vi o caminhão, falei assim, nada. Vou descer lá embaixo, ver que tem uma pessoa lá dentro, né? Eu vou tentar ajudar, né? Ajudar a parar o caminhão. Ajudar, assim, para o caminhão. Não pode tirar, né? Aí fui parar aquele caminhão que foi embora, aquele motorista. Aí parou, parou para mim, parou e ajudei. O caminhoneiro a quem Nivaldo se refere é o Hélio, o único a parar diante do pedido de socorro feito pelo andarilho. Eu estava passando aqui, na volta de umas nove horas, nove e pouco. Aí o rapaz ali, até difícil a gente falar uma palavra andarilho, que é muito feio. Infelizmente, quando ele estava aqui, ele pediu para me parar, dando sinal. Aí eu peguei, reduzi a carreta, aí eu olhei para baixo e vi as rodas do caminhão. Aí ele, passando para baixar e apontando para baixo. Aí eu encostei minha carreta lá, vim até aqui, desci lá no local. Quando viu o caminhão, o motorista foi até a cabine. Cheguei lá, o condutor estava preso lá na ferragem, pedindo para me tirar ele lá. Me tira, me tira. Eu falei, ó, infelizmente eu não posso fazer nada para tirar o senhor. Eu vou subir lá em cima e vou chamar a viatura, o pessoal do SAMU. Eles vêm cá e fazem os primeiros procedimentos no senhor aí, depois acionam o cor de bombeira e aí eles retiram o senhor. Mas o senhor fica calmo que a gente vai contornar a situação do senhor aí e tudo. Aí eu fiz isso, subi aqui para cima, liguei para a polícia rodoviária, chegaram aqui no local, por causa do trânsito estava muito intenso. Aí chegaram aqui, já sinalizaram tudo e o pessoal do SAMU também chegou imediato e já prestou os primeiros socorros para ele. Esse acidente foi na BR-354 em Campo Belo, no sul de Minas. O caminhoneiro, identificado apenas como Antônio, contou aos policiais que seguia pela rodovia quando o veículo apresentou uma pane. Ele teria perdido o controle da direção e o caminhão caiu nessa ribanceira. Isso foi por volta de 7 horas da noite de terça-feira. O homem acabou preso na cabine e não conseguiu pedir ajuda. Precisou passar a noite no local. Até que por volta de 9 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, de quarta-feira, quase 14 horas depois, o acidente foi percebido pelo andarilho. Eu pensava porque não tinha ninguém na cabine, entendeu? Mas tinha ele lá dentro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e ajudaram no resgate à vítima. É uma ocorrência típica nossa que é muito difícil, que é a questão da vítima presa em ferragem. É um desgaste muito grande por parte da governação, mas graças a Deus esse senhor saiu apenas com ferimentos leves. A gente conseguiu tirar aí com êxito. Ainda segundo os bombeiros, o motorista que não teve a identidade divulgada estava desidratado e correu risco de uma hipotermia por causa da baixa temperatura registrada na madrugada. Mas por sorte, o homem foi socorrido com ferimentos leves e levado para o hospital.